Bom, boa tarde. Esse é aquele horário depois do almoço, né? Você só quer dormir na salinha escura, mas nada. Vamos lá. Bom, eu, como ele já falou, eu trabalho com Google Analytics aqui no Google Brasil. Eu já estou no Google já faz um ano, mais ou menos, mas eu já trabalho com Google Analytics já fazem cinco anos, acho. Então, eu estou na plataforma há bastante tempo. Eu vim falar um pouco hoje sobre, usando o Google Analytics para e-commerce, resolvi fazer uma palestra um pouco diferente. Eu já falei aqui no e-commerce Brasil algumas outras vezes. Sou freguês aqui deles. E hoje eu vim falar de uma coisa um pouco diferente. Eu vim falar sobre integração. Como você pode usar integrações com o Google Analytics para você aumentar o seu número de vendas, melhorar a sua rentabilidade dentro do e-commerce. Eu vou deixar tempo no final para perguntas. Geralmente eu deixo pelo menos uns cinco minutos para perguntas, que sempre tem bastante pergunta. Bom, legal isso. Desculpa. Bom, vamos lá. Integrações, não tem como falar de integrações sem falar de API. Então, o que é API? API é a interface de programação de qualquer ferramenta. Não precisa se assustar, não precisa sair correndo ainda, porque eu não vou falar de programação. Eu quero falar hoje de API, mas eu quero falar de uma forma que você entenda como que você pode usar as APIs para o seu negócio. Não necessariamente como realmente você vai fazer o código e tal, mas dar algumas ideias do que você pode fazer com uma API. Primeira coisa, o que é uma API? Uma API nada mais é do que uma interface de programação. Quando a gente fala isso, parece uma coisa meio sem sentido, mas a maneira mais legal de pensar uma API é igual a uma interface normal de usuário. Então, a gente tem, vamos dizer, duas interfaces. A gente tem a interface de programação, que é a API, e a gente tem a interface de usuário, que é a UI. Então, essa é a que vocês conhecem, é a telinha do Google Analytics. Você vê, você entra no Google Analytics, você clica lá em relatórios de visitas e tal. Isso você está usando a interface de usuário com o seu mouse e o seu monitor para acessar aqueles dados. Então, isso é uma interface de usuário. A API é uma interface de programação. Então, você vai acessar os dados da mesma forma. A ideia é a mesma. Porém, a diferença é que você vai acessar os dados através de um programa, em vez do mouse. Os dados vão voltar para você através de um outro programa, em vez da tela. Então, a ideia é que você possa usar as APIs para automatizar coisas dentro da ferramenta. Essa é a ideia básica do que faz uma API. A gente tem várias APIs no Analytics. Muitas delas. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma e tal. No final, acho que tem até uma listinha de todas as APIs. Mas, vamos começar falando da API de relatórios. Que são as APIs, na verdade não é só uma, é um conjunto delas, de APIs para você extrair dados do Google Analytics. Então, a mais comum é o que eles chamam de Core Reporting API. E esse é um exemplo de um plugin de Excel que uma empresa fez, chamado Excellent Analytics. E o que ele faz, basicamente, é instalar um plugin no seu Excel e você pode usar esse plugin para conectar no Google Analytics e puxar os dados automaticamente. Então, se você faz isso, por exemplo, muitas vezes por dia, pode ser legal você ter alguma coisa desse tipo. Esse é um exemplo bem básico de um uso de API. Ou seja, para você usar a API, você não necessariamente precisa ser um programador. Você pode simplesmente comprar esse plugin. Eu acho que ele tem até uma versão free. Eu vou mudar de vez em quando de slide assim para ele não travar de novo. Tem até uma versão free e você pode comprar esse plugin ou usar o grátis e você já está usando a API. Ou seja, usar a API não é uma coisa especificamente de programador. Todo mundo está usando a API. Esse plugin é muito legal. Se você faz várias extrações semanais ou quer fazer uma extração de vários relatórios para jogar no Excel e fazer uma análise no Excel, esse plugin é excelente. Ele vai fazer todas as extrações para você. No mês que vem, se você quiser fazer todas elas de novo, ele tem até um botão que você aperta de atualizar. E aí ele simplesmente exporta. Vamos dizer que você tenha, sei lá, 20 tabs, cada uma com vários dados diferentes, de relatórios diferentes. E aí você aperta esse botão e ele simplesmente atualiza todos os relatórios para o mês corrente. Então basicamente ele faz isso. Ele adiciona um menuzinho novo no Excel e aí você conecta na conta do Google Analytics e aí tem o botão New Query e quando você aperta você vê alguma coisa desse tipo que você seleciona exatamente que tipo de dados você quer pegar. As dimensões, as métricas, os filtros, qual é o período, qual é o perfil que você vai estar puxando esses dados. E aí ele pega e puxa esses dados todos para o Excel. Depois você aperta um botãozinho se quiser atualizar. Um exemplo bem simples de uso de API. Mas é um dos mais comuns, talvez. Mais um exemplo parecido, mas já indo um passo à frente. Esse aqui é o Tableau. Quem conhece o Tableau aqui? Pouca gente. Não, vocês estão com vergonha. Quem conhece o Tableau? Pouca gente mesmo. Bom, o Tableau, a ideia mesmo do Excelente Analytics, ele vai exportar os dados do Analytics e jogar para você em um relatório. Mas diferente do Excelente Analytics, que simplesmente joga os dados no relatório e daí para frente eles são seus para você fazer o que você quiser, o Tableau, você exporta os dados da mesma forma, mas para dentro do Tableau. E o Tableau, ele é uma plataforma de análise de dados também. E de cruzamento de dados. Então você pode exportar dados de Google Analytics, pode conectar isso no seu banco de dados de vendas também, exportar o seu banco de dados de vendas. Você joga tudo isso no Tableau, você cruza um com o outro e ele tem toda uma plataforma de visualizações. Aqui tem um exemplozinho de visualização, mas ele tem muitas opções de visualização. Então, o Excelente Analytics, o que acaba acontecendo é muito isso. O cara acaba exportando e usando para cruzar dados no Excel ou para fazer um gráfico no Excel. Então, a ideia do Tableau é para você não usar o Excel, usar essa plataforma ao invés disso. E ele tem várias versões. Tem a versão web, tem a versão desktop. E é mais um exemplo de um bom uso de API. Mas eu comecei a falar dessas porque eu acho que essas são as mais simples de entender e porque eu acho que essas são as que vocês talvez já usem hoje. Mas eu quero falar mais para frente. Porque essas APIs, essas soluções, o que elas estão fazendo? Basicamente, elas estão replicando uma coisa que já existe na Analytics. Eles estão basicamente usando a API para criar uma segunda UI, uma User Interface, uma interface de usuário. Esse não necessariamente é o nosso principal objetivo. A gente sabia que quando a gente criou as APIs, as pessoas iam usar as APIs para replicar funcionalidades que tem na ferramenta. E a gente não tem nada contra isso. Na verdade, a gente adora. O Tableau é um exemplo ótimo de uso de API. Mas a gente sabe que tem muito mais coisa legal para fazer com a API. E é isso que eu quero mostrar hoje. Porque se você está simplesmente replicando a interface do usuário, você não está criando necessariamente um valor. E a gente não mantém a interface do usuário estática. Se vocês usam o Google Analytics diariamente, vocês sabem como a interface do Google Analytics muda praticamente toda semana. Cada duas semanas a gente tem push. quase sempre que tem alguma mudança na interface. Às vezes é uma coisa pequena, às vezes é uma coisa grande. Se você não usa o seu Google Analytics há mais de uma semana, talvez você não tenha visto. Mas o Google Analytics está assim hoje. Na semana passada teve uma mudança grande de interface. Quem não tinha visto ainda essa interface, levanta a mão. Vocês estão com vergonha. Não é possível. Vamos lá, vai. Vamos lá levantar a mão. Quem não viu essa interface ainda? Isso aqui parece uma coisa diferente. Vocês estão com vergonha. Tem mais gente aí. Eu sei. porque isso aqui mudou essa semana e ainda não lançou para todo mundo. A gente faz um... Todas as mudanças acabam sendo um rollout gradual. E basicamente é uma mudança muito estética. A gente não mudou dados, não mudou... não criou relatórios novos. Simplesmente o barra do lado ali mudou, mas acaba criando umas funcionalidades novas na UI, na interface do usuário. Por exemplo, aquela barra ali do lado você pode agora rebater ela, ela some, mais espaço para os seus dados. Tem uma outra... Aqui eu tirei aqui, mas ali em cima, antes a seleção da conta ficava lá. Agora a seleção da conta fica aqui e você pode estar logado com vários usuários ao mesmo tempo também. Então tem uma outra... mudança. Mas o que eu estou querendo dizer é em termos de interface de usuário, a gente investe muito para melhorar a nossa interface de usuário e a gente intera muito. Então não necessariamente esse é o melhor uso das APIs, para simplesmente criar uma outra interface. se você vai usar o Tableau para realmente cruzar com outros dados, talvez seja um uso mais interessante. Mas se é simplesmente para criar uma nova interface, não sei se é a melhor ferramenta para você. Talvez a própria interface do GA já seja suficiente. Mas vamos pensar, vamos dar alguns exemplos de usos mais interessantes da API. Tudo bem. Então fazer uma interface simplesmente diferente dos dados não é melhor. Mas o que é melhor? Vamos falar sobre produtos relacionados um pouquinho. Vamos um pouco para trás. Quem aqui tem um e-commerce? Ou cuida de um e-commerce? Ah, menos vergonha. E quem aqui tem uma funcionalidade de produtos relacionados no site? Legal. Quase todo mundo que tem um e-commerce tem uma funcionalidade de produtos relacionados. Por quê? Porque é uma coisa muito básica do e-commerce. Você está vendendo um produto, você quer mostrar produtos relacionados. Faz total sentido. Agora, como que isso funciona? Nem todo mundo parou para pensar, eu garanto. Porque muitas vezes a sua plataforma de e-commerce já oferece uma funcionalidade de produtos relacionados. Então, ah, não sei, deixa eu pensar. como é que funciona isso? Eu acho que a minha plataforma sabe que produtos o usuário viu junto um com o outro. Então, ele fala pessoas que viram esse também viram esse. Ah, legal. E aí também sabe que quando o cara compra, ele compra não só um produto, compra uns três. Então, ele consegue falar também pessoas que compraram esse também compraram esses. E, geralmente, basicamente, é assim que funciona produtos relacionados em quase todas as plataformas de e-commerce. Agora, uma coisa interessante sobre todos os maiores e-commerce aí, os de mais sucesso, os Apple e Amazon e esses big guys aí, é que eles iteraram muito em cima dessa funcionalidade de produtos relacionados. E a gente tem clientes no Brasil que também fizeram isso. Que estão começando a falar, tudo bem, como é que eu posso, o que eu posso fazer melhor de produtos relacionados? Por exemplo, talvez, se o cara entrou via um mobile, um celular, eu posso mostrar um tipo de produto relacionado e se o cara entrou via desktop, eu mostro um outro produto relacionado. Vamos dizer assim, o cara vai comprar uma passagem aérea, mas se ele está no celular, talvez ele tenha uma chance maior de comprar um check-in expresso do que se ele estiver no desktop que ele tenha uma chance maior de comprar bagagem. Eu não sei, eu estou chutando, porque talvez você também não saiba disso. Você tem essa visão de usuários que compraram esse produto, compraram esse. Mas talvez você não tenha essa visão de por dispositivo. Um outro exemplo é por origem de tráfego. Se o cara veio de um link de um parceiro, será que ele tem uma chance maior de comprar um tipo de produto relacionado? Será que os produtos relacionados interessantes para ele mudam? Será que se a localização geográfica dele for diferente, produtos relacionados mudam? Ou seja, talvez você pode adicionar várias outras variáveis além simplesmente dos produtos que o cara viu ou dos produtos que o cara comprou junto. Isso com certeza vai aumentar a qualidade dos produtos relacionados e você vai vender mais. Então, como é que você implementaria alguma coisa desse tipo? A primeira coisa é taguear de uma maneira que você meça tudo isso. A boa notícia é que provavelmente o seu Google Analytics já tem todos esses dados. Já sabe quais os produtos que foram comprados juntos de uma origem de tráfego. Quais os produtos que foram vistos juntos de um tablet ou de um mobile ou de uma localização geográfica. Ou seja, você tem essa funcionalidade de segmentação que se você nunca usou no Google Analytics você devia se envergonhar porque é uma a funcionalidade mais interessante do Analytics exatamente essa de segmentação. Então, você pode segmentar usuários de mobile e falar assim quais foram os produtos que eles compraram juntos. E você vai ter um relatório de produtos relacionados para mobile. Aí você faz isso para tablet, você faz isso para desktop, você faz isso para localização geográfica, você faz isso por vários tipos de segmentação. E aí quando um usuário vier por mobile você usa aqueles produtos relacionados a mobile. Quando um usuário vier por desktop você usa os produtos relacionados a desktop. Então, a gente tem alguns clientes que estão fazendo alguns estudos relacionados a isso usando dados de Google Analytics para exatamente encontrar produtos relacionados e fazer upsell e crosssell, enfim. Tem até uma empresa que é parceira nossa chama Tativik e a Tativik ela fez um mecanismo parecido com esse, ele tem um algoritmo dele, enfim, você pode criar um algoritmo de ranqueamento por valor e aí fica a seu critério, você pode criar isso dentro da sua casa ou você pode contratar alguém que seja especialista em web analytics para desenvolver um tipo de algoritmo desse para linkar no seu sistema. Claro, você vai precisar de um desenvolvedor para fazer isso. O que eu queria mostrar aqui para vocês é que tipo de coisa simplesmente além de reporting dá para fazer com essas APIs. Você está tirando dados, está analisando esses dados e está usando esses dados de volta na sua experiência dentro do seu site. Então, isso é um uso muito legal e mais avançado. Enfim, a Tativik tem essa ferramenta também que eles tem, usam uma lógica como essa, tem um algoritmo deles e eles te vendem isso e te ajudam a integrar no seu e-commerce. Eles são um parceiro nosso da Índia, essa Tativik. Mas eles especializam bem nessa parte de integração com a API. E a gente tem parceiros aqui no Brasil também que fazem isso. Vamos falar, dar um outro exemplo completamente diferente. Então, eu falei de produtos relacionados, agora eu quero falar de Content Experiments. São as experiências. Quem é que conhece as experiências do Analytics? Pouquíssima gente, mas todo mundo já ouviu falar de teste AB. Content Experiments é o nome da funcionalidade do GA que faz teste AB. O que é o teste AB? O teste AB, tu não sabe, é como se você tivesse, vamos dizer assim, você tem duas versões da sua página de produto, a versão A e a versão B. Qual que é a versão melhor? E aí você faz um teste AB. E esse teste AB, ele funciona da seguinte forma, é como se você subisse as duas versões online e você implementa um pequeno código no site, que realmente você não precisa de um desenvolvedor para isso, é um copy-paste. E o Analytics, ele vai balancear o seu tráfego entre essas duas versões e vai analisar o resultado das pessoas que viram a página A contra as pessoas que viram a página B e a partir daí vai falar, bom, a página B realmente é melhor para você, converteu mais usuários. Isso é o básico de como funciona o teste AB. Vamos entrar um pouco mais fundo, como isso funciona de verdade. O Google Analytics ele tem algumas coisas interessantes no que se refere a teste AB. A primeira coisa é que simplesmente não basta você jogar o cara para uma página ou para outra. Você tem que, por exemplo, se eu entro no site eu vou ver a página A. Se eu entro no site amanhã eu quero ver a página A de novo, entendeu? Porque talvez o cara precise ser impactado várias vezes. Então, o Google Analytics faz esse controle para você. se um usuário ver uma página ele vai sempre ver aquela página. Ele não vai mudar de repente. Pode ser até uma experiência confusa. Ele entra no produto vê uma página entra amanhã vê outra página. Então, mantém isso na cabeça. A primeira coisa interessante é que você sempre vê a mesma página para não ter confusão. A segunda coisa interessante é que ele não simplesmente divide o tráfego em 50% vem para cá 50% vai para lá. Ele divide o tráfego de uma maneira interessante utilizando um algoritmo que se chama Multi-Armed Bandits que é Multi-Armed Bandits quer dizer como se fossem várias máquinas de slot daquelas que tem em Las Vegas. É um algoritmo interessante bem baseado em um doutorado de estatística na tese de doutorado de estatística se quiser dar uma pesquisada legal mas o que ele basicamente faz é ele tenta dividir os usuários de uma forma que se essa página aqui não está te dando uma rentabilidade legal ele começa a diminuir o número de pessoas que vão para lá então assim a página A tem uma rentabilidade 30% menor ou pelo menos parece ser por enquanto então ele automaticamente começa a direcionar os usuários para o outro lado para que eles vejam a página que tem a rentabilidade menor ele continua mandando lá porque ele está fazendo um teste até ele ter certeza que aquela ali é melhor e aí ele te dá quão melhor ela é e qual a confiança estatística que ele tem nesse resultado enfim enfim queria explicar exatamente como funciona mais a fundo porque aí eu queria te mostrar um outro exemplo de content experiments a gente tem um API de content experiments e essa API de content experiments você pode usar essas características que eu citei para fazer outra coisa que você quiser completamente diferente do que ele foi feito para fazer e eu queria dar um exemplo de content experiments para preço vamos dizer que você tem um produto sei lá um sapato e esse sapato hoje você cobra 100 reais por ele mas você quer testar outros preços então como é que você faz hoje? hoje você sei lá seu estoque ficou baixo você aumenta o preço se a venda caiu você diminuiu o preço você faz coisas desse tipo mas é difícil de comparar porque aí você diminuiu o preço e vende mais mas vendeu mais porque o preço caiu ou vendeu mais porque foi fim de semana não dá para saber muito bem então a ideia seria você pode usar a API do content experiments para mudar o preço do produto e aí na hora que você para para pensar nisso você está usando uma API para setar um preço o preço padrão é 100 reais e aí eu dei um exemplo aqui que você seta também você seta também o preço de o preço de 100 reais o preço de 99.99 e o preço de 150 só para testar e aí depois ele começa a rodar isso e ele vai te dar os resultados depois de uma semana duas do que aconteceu e esse é um exemplo bem teórico e genérico mas você geralmente às vezes você pode vender menos mas não quer dizer que você teve um faturamento menor e com certeza não quer dizer que você teve um lucro menor então nesse exemplo por exemplo eu vendi 50 produtos a 100 reais eu ganhei eu faturei 5 mil mas se eu tivesse mas os produtos que eu vendi a 150 eu vendi 38 e eu faturei 5,700 ou seja esse é um exemplo vamos dizer que ele separou igual e acabou dando esse resultado ou seja ele falou o preço C te gerou um retorno mais interessante e aqui a gente está olhando só faturamento a gente nem está olhando lucro que com certeza foi muito maior no preço C e com certeza você ainda tem mais produtos em estoque para vender a esse preço ou seja é completamente diferente do que é o Content Experiments mas você está usando toda a lógica você quer que o usuário volte amanhã ele veja o mesmo preço você quer que se um preço não está dando resultado para de mandar gente para esse preço começa a mandar gente para outro preço que está dando mais resultado e no final você realmente testou os seus preços e definiu esse preço aqui para mim é melhor e nem sempre o número de vendas é o melhor às vezes provavelmente o faturamento é melhor ou talvez olhar até ao invés de faturamento o lucro desses produtos bom eu quis dar esses dois exemplos e é uma palestra bem rápida hoje a gente já está quase no final eu quero deixar tempo para vocês fazerem perguntas mas isso aqui nem são todas as APIs que a gente tem a gente tem APIs de captura de dados a gente tem várias as APIs captura de dados em JavaScript é onde está essa funcionalidade do Content Experiments API para pegar dados de aplicativos então Android de iOS tem um protocolo isso aqui é uma API relativamente nova que dá para fazer muita coisa legal que você pode simplesmente medir coisas offline por exemplo eu tenho uma loja física cada vez que alguém entrar na minha loja eu quero falar para o Analytics alguém entrou na minha loja cada vez que alguém ou seja você pode medir o mundo offline usando essa API que a gente chama de protocolo de mensuração Measurement Protocol tem as APIs de exportação que eu falei bastante hoje as de exportação mesmo tem várias tem a exportação normal que a gente chama de core tem a exportação de multicanal que é aqueles relatórios de multicanal se você nunca usou também vale a pena olhar os dados em tempo real API de metadados e a gente tem algumas APIs que são especiais a gente tem uma versão paga do Google também que é o Google Analytics Premium e ele tem algumas APIs a mais que é exportação sem amostragem e integração com BigQuery API de configuração você pode adicionar usuário tirar usuário clientes grandes usam muito isso um cliente grande imagina tipo uma não sei não vou falar o nome de um cliente mas um cliente com 50 mil funcionários e várias pessoas acessam o Google Analytics ele precisa de uma maneira automatizada para dar acesso ao funcionário ou tirar acesso do funcionário então você pode usar a API de configuração para fazer esse tipo de operação e tem outras APIs eu não coloquei todas tem as APIs ainda de dentro de gerenciamento você tem várias funcionalidades esses são os parceiros eu sempre gosto de terminar a apresentação eu já vou abrir para a pergunta com a lista de parceiros então o Google trabalha com esse sistema de parcerias que se chama Google Analytics Certified Partners então aqui no Brasil esses são todos da América Latina acho que são 20 se eu não me engano no Brasil deve ser quase a metade eu vi gente aqui da iCherry da DP6 e esses parceiros são os parceiros que eu trabalho direto com eles e os parceiros que a gente suporta e que eles alguns deles gostam de fazer essas coisas loucas assim de integração de fazer de usar a API para isso de usar a API para aquilo eles até tem umas ideias muito legais então se você quer começar a trabalhar com isso mas não quer colocar recursos talvez seja legal começar a falar com um cara desses que esses caras são especialistas e a ideia é tem um monte de API a gente abre um monte de porta e a gente quer que vocês façam coisa e o que vocês vão conseguir fazer com isso daí e obrigado e a gente quer que vocês que vocês vão que vocês vão que vocês vão